Bruno, queria saber contigo em relação a um evento como esse, em que os empreendedores tem que fazer uma apresentação global e não nacional, sendo um produto nacional. Do que você viu aqui? Você acha que os empreendedores têm condições de globalizar seus produtos brasileiros? O empreendedor brasileiro, o startupeiro, está pronto para levar novos negócios do Brasil? Os empreendedores estão cada vez melhor preparados, eles estão pensando seus negócios de forma global. Hoje em dia, esse conceito de internet, de que não tem mais fronteiras, já entrou no core business desses empreendedores, então todos estão tentando desenvolver plataformas globais. É claro que a qualidade ainda dos projetos não está tão internacional, vamos assim dizer, mas hoje em dia, por exemplo, neste evento, são só projetos fantásticos, gostamos muito do que a gente viu. E eu acho que é isso, é cada vez olhar para frente e correr atrás. É isso que o investidor está procurando, empreendedor que pensa grande. O que o investidor brasileiro e o investidor internacional estão procurando? Você trabalha com os dois. É a mesma coisa ou são visões diferentes? É uma fórmula que é o empreendedor que pensa grande, mas consegue agir pequeno. Isso é fundamental. Hoje em dia, nós temos muitos empreendedores que pensam grande, mas só conseguem botar o seu modelo de negócio com muitos milhões. O que também para o investidor não funciona. Tem que ser alguém que consiga pensar grande, mas consiga começar pequeno e crescer gradativamente e de forma acelerada, porque o mercado não para. Agora, em relação ao evento Acelera. Você vai fazer um evento agora em abril de 2014, focado também no mercado de startups. Então, serão 500 startups? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse evento e qual o perfil. Fizesse o seu pitch aqui sobre o Acelera, até para que a gente entenda um pouquinho mais qual o perfil do network que você terá no seu evento. Isso. O Acelera, Thiago, é uma realização que o Paulo Skaff nos permite realizar lá dentro, nos apoia. E funciona da seguinte forma. A nossa ideia é fazer, em dois dias, um grande network. Os empreendedores têm acesso a mais de 50 investidores no mesmo ambiente. É algo que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum aqui no país. E ter oportunidade de conversar individualmente com esses investidores. Então, nós trouxemos na edição do ano passado mais de 350 empresas. Esse ano, nós pretendemos chegar a 500. E também passar da nossa marca de mais de 50 investidores presentes no evento.